Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada pra mais um episódio na série em busca dos dogs gurizada Vamos arrumar nossa classe aqui Vou jogar The M27 Like a Boss Vou meter aqui o engenheiro E vou colocar aqui o engenheiro né cara pra nós mudar nossos car package E vou mexer nossos streaks Bom galera pra quem não sabe essa é a série que eu tento pegar dogs Só que não é esse dogs aqui O dogs tem que vir na cesta básica gurizada E vou meter o dogzinho aqui porque tá dando sorte a gente colocar um dogs aqui junto Um streak alto junto com a cesta básica que tá vindo bastante coisa boa Mas a intenção mesmo é na cesta básica Eu creio que isso aqui ia ser mais fácil de pegar né Então vamos embora eu vou dar um corte aqui na gameplay Quando tiver começando a partida eu volto beleza Aguardem aí Voltamos aqui gurizada Mapa cargo cara Acho que a partida vai ter andamento Tomara que não Tomara que não Vamos dar uma olhada Também no inicinho Então vamos continuar aqui nela Like a Boss Nosso time tá ganhando O cara aqui maluco Matei o primeiro Passou correndo lá Matei mais um Respalve virou Vamos pro outro lado Vai corre 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 O cara aqui já matei Ele vai passar ali ó Segura aí meu AV Ó o cara lá Já vou o primeiro Car Package aqui Tem um vagabundo aqui Não tem mais Vamos tocar os Car Package aqui Já foi o primeiro Como essa partida não tá bem No começo então vai ser duas hoje Ah velho Morri cara Pelo menos eu nasci aqui Opa 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 O que que veio Lightning Strike Não vai roubar não Sai daí ladrão Vamos mudar aqui Ai 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 caralho O cara não quis me matar Vé cadê ele Ou alguém matou ele Boa Stealth Shopper Tá vindo bastante Stealth Shopper Olha o cara aqui véi Por que que esse cara Não me matou véi Não sei o motivo Graças a Deus Que ele não me matou Cara Ele vai perder nosso Stealthzinho Shopper Aí vamos pegar mais um Já tamo pertinho aqui já Tinha um bagulho ali Pra misturar Não tem mais Opa Tem um cara aqui Matei Tem mais um vagabundo Vai mata Mata Não Isso Vai Tem um cara aqui em cima Véi Mata ele Matei Já peguei mais um Car Package Hoje tá fácil De pegar esse Car Package Cara Tem um cara aqui véi Matei Nossa Olha o lag Vai 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 Cai 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 Vai vai vir Tem um cara aqui Cai o cara Guardião Nossa véi Tá vindo só coisa boa Cara Que isso véi Na verdade Não tá vindo coisa boa Eu tô trocando Pra coisa boa Tá fazendo efeito Pra nós hoje Vou tentar pegar O dogzinho Aqui agora Depois vai ter outra Partida mesmo Já veio duas coisa Boa hoje cara se eu morrer eu tento pegar mais um por enquanto vamos tentar não deu certo ninguém ali vamos ver se vagabundo aqui não tem ninguém pra cá outro lado um outro lado o mesmo tempo de pegar o dog na cara a partir de acabando mata não mata não mata não mata não tem um parceiro aqui ai mentira velho perdi o dog cara tá dando uma travada aqui tá louco pegar mais um então opa 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 o cara tá esperando aqui o saco devagar por bem é que ela vai ficar ali cara o cara aqui em cima é bom a partir já tá chegando no final vão ser duas hoje mas já tá bom galera stealth shop e agr neles cara like a boss em pena que eles detonaram eles acho que o seu shopping não matou ninguém os caras velho maluco o saco vai nascer aqui ó o caralho que eu peguei a garota é que mete 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 ele passou lá nossa ia matar ele lá do lado não deu a primeira partida do dia juntar esse cara 17 barra 2 está bom já conseguiu pegar dois cartek veio stealth shopping shop e agr tá bom bom vou dar um corte aqui quando tiver começando a segunda partida aí eu volto beleza aguardem aí voltamos aqui gurizada para a segunda partida vamos ver o que a gente consegue arrumar aqui né cara se tiver voz de fundo aí vamos lá a conexão tá boa show olha só olha para o nosso viado pulado que legal você tem permissão vamos lá vamos lá a primeira partida já veio bastante coisa boa vamos ver o que a gente consegue arrumar aqui agora vai vim cara aqui que eu tô ligado tem ninguém lá tem ninguém aqui vamos ver se vai ter vagabundo aqui ó opa ai 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 velho pegou nas costas vamos lá vamos lá vamos lá cara olha o cara lá opa 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 cara não matei velho vai pro primeiro cara tinha um cara aqui que eu vi não tem mais ninguém vamos lá mete a cara mete a cara cara cadê esses cara velho boa cadê esse cara vê que ele ia me matar ainda vem vem cá vem cá vem vou pegar meu avi vamos com calma tem cara aqui em cima mataram vamos esperar o vagabundo meter a carosca aqui pegou a carosca vamos lá pegar o primeiro carpeg vamos tocar aqui vamos lá que eu tô concentrado concentrado hoje quero pegar esse dogs velho mete cara mete cara vem vem cara o cara pulando lá sai 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 mete nela light não strike mata não vai vamos soltar aqui no meio cadê os cara toca ali mesmo precisa esbarrar dois vamos lá pegar mais um nossa só matei um cara tem cara aqui tem cara aqui velho opa opa o respawn vai virar pra cá eu acho que vai virar pra cá ó o cara aqui velho ah velho caralho ah macei jurei que ia morrer nessa ó o vagabundo aqui tem cara lá tem mais uma cara ali vai mete a cara cheia da mãe e aí vai um o 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 Mata não, mata não, me salva, me salva alguém, me salva. Ai meu Deus, tem um cara aqui, velho. Tem um cara aqui, velho. Acabou minha Wavy. Nossa, faltou munição. O cara tá mandando convite, mata não. Nossa, o Skordrone me salvou. Ai, falta pouco pro Dog, tem um cara lá, velho. Vai, 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 vai. Ai não! Camper! Maldito, velho. Ah, velho, tira o meu Dog, esse cara. Camper, velho. Vamos pegar mais um então. Ó, os caras detonando o meu negócio aqui, sai. Ah, roubaram minha kill. Vamos ver se dá tempo de pegar mais um. Bom, galera, o gameplay já tá chegando no final. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, já sabe. Deixa aquele like. Favorita para a ligação do vídeo e do canal. E me deixa um comentário, sabe, desse episódio. Que só veio coisa boa, velho. Ai, ai, ai. Ai, caralho. Veio Stealth Shopper, AGR e o Vant de Escolta, galera. Acho que essa série vai ser mais rápida do que a Em Busca do Enxame, velho. Eu acho que esse BR Leozinho é inscrito. Ele tá com o MDC no emblema. Na tag, aliás. Tirou meu dogs, cara. Pô, tirou meu dogs camperando, velho. Tá de brinca, é chute-me, cara. Bom, galera, isso ficou a voz de fundo aí da minha mãe. Eu peço desculpas pra vocês, mas eu tô gravando um horário diferente pro vídeo poder ser postado ainda hoje. Então era isso. Eu vou me despedindo por aqui. Falou. Até mais. E... Fui. 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 Tchau, tchau.